Olá meus amores, vamos ver o próximo canal, compartilha, beijos Queria falar aqui com vocês que ontem tomei um susto muito grande Meu netinho passou o dia aqui em casa, gente, vou mostrar pra vocês o que aconteceu Quem conhece isso aqui, essa pimenta? Gente do céu, vocês acreditam que ele mordeu essa pimenta? E ele tem alergia a perfume, alergia a fumaça, ao tempo, sabe? Quando o tempo muda, ele já fica alérgico E quando a filha do meu esposo viu, ela gritou Ela, gente, acho que o Francisco comeu pimenta Quando a gente viu, ele tava com a boquinha aberta E a pimenta no chão, sabe? Acho que ele mordeu o outro pedaço que ele cuspiu Ele não chegou a engolir Mas, gente, foi um desespero E vocês imaginam o susto, né? A gente correu, pegou ele, a gente deu água Aí tem gente que fala que tem que dar leite A gente deu leite e ele não queria, ele com a boquinha aberta, sabe? A boca e os lábios dele ficando vermelho Foi um susto A mãe dele, o pai, eu, quem tava pro pé ficou desesperado Mas, graças a Deus, não ocorreu nada mais grave, né, gente? Eu, na hora, a minha reação, eu peguei Eu tinha um... É, acho que a... De a cidade que eu venho, a gente fala chupi-chupi Eu peguei na geladeira, aquele geladinho Fiquei passando na boquinha dele Deitei ele na cama Peguei o ventilador, coloquei em cima Ele com a boquinha aberta E aquilo foi aliviando, foi passando, né, gente? Mas ficou um bom tempo com a boquinha vermelha e inchada Então, gente É muito difícil a idade que ele tá Dois aninhos Então, o que eu peço pra vocês Que tem criança nessa idade Atenção Tem que vigiar, gente Não adianta E não adianta É um minuto, né? É um minuto que a gente descuida, assim Deixa de olhar É um segundo É uma idade que eles são muito curiosos Tudo que eles pegam Quer ver Quer colocar na boca Mas, assim, gente Graças a Deus Tá tudo bem, né? Não aconteceu nada, assim, muito grave Ele tá melhorzinho Foi pra casa deles Graças a Deus Tá tudo bem, né, gente? Mas é isso mesmo A gente tem que ver criança pequena em casa Tem que ter muito cuidado, né, gente? Por mais que a gente tenha cuidado Tá ali olhando Tá vigiando Né? Todo cuidado Tem que sempre dobrar Tem que redobrar Né, gente? Porque Essa idade Não pode ver nada Eles são muito curiosos Mas é isso aí, gente Professora Eu tô com fome Aqui O fome tá aqui Tá comendo? Uhum Tô comendo ainda Calma Não Tô comendo Eu como devagar Tá? Eu como devagar Não, me dá Eu nunca peço Gente Ó Estamos aqui fazendo Semida Tô fazendo aqui o arroz E o Hickard tá fazendo Frango, gente Olha aqui Esse frango aqui, ó É lá do quintal Aí o Hickard tá fazendo Olha que beleza, gente Olha isso Que beleza E aqui Tô fazendo um arrozinho Pra nós também Na bonha Pensa numa delícia Tô fazendo um arrozinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu tava com o Pedrinho aqui no colo e eu me deparei com o tamanho dessa criança. Gente, olha o tamanho desse menino. Olha como que ele tá gordinho, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, que menino, gente, que menino gordinho. Olha que meninozinho da mamãe. Olha que meninozinho. Fala parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Pedro. Muita felicidade. Gente, ele é muito pesado. Muito, muito cozinho. Muito cozinho da mamãe. Muito cozinho. Muito cozinho.